CIDADE Boa noite cidade Impecável Olha, antes de começarmos E aquilo que vamos ter aqui vão ser 5 músicas tuas Ao vivo Vamos também estar a acompanhar tudo nas redes sociais Temos aqui a nossa fantástica Community Manager Ariane Aqui a publicar, a fazer diretos para o Facebook A fazer perguntas A colocar perguntas no Twitter Caso também possas fazê-lo Deves usar o hashtag ao vivo na cidade Capa, antes de mais Como é que o hip-hop entrou na tua vida? Há quanto tempo e como? Foi do nada? Já andavas ali a namorar o estilo? Como é que o hip-hop entra na tua vida? Eu já ouvia rap Desde mais novo Não sei precisar assim a data Mas lembro-me De uma cena que me marcou Foram duas músicas, o som dos The Weasel Lembro-me no CD dos The Weasel que me marcou imenso Por exemplo Por exemplo Mind the Gap Dicatória também foi um som que me marcou Boé E Black Company Portanto, já ouvias um bocadinho o estilo Sim, exatamente Mas depois comecei Comecei a fazer A fazer as minhas letras Pai, com os meus 14 anos 13, 14 anos Numa fase aí mais complicada da adolescência Nunca mais paraste? Nunca mais paraste Consideras-te workaholic? A tua vida é o hip-hop E há Tenho que dizer que sim Porque também Como tenho estúdio em casa É um bocado Acordo Vou lá acima Ouço uns bichos Faz qualquer coisa Exatamente Mesmo que vá à rua Está sempre a bolírio Grande Kappa Como é que começamos isto? Com que música? Vamos começar com o Moves Uma faixa nova Kappa J Ao vivo na cidade Vamos a isso Muito boa noite família Meu nome é Kappa J Estamos aqui ao vivo Na cidade Muito obrigado pelo convite E agora vamos Mostrar-vos um bocadinho Do que vai ser a introdução Do meu próximo álbum Inédito E ainda não saiu Chama-se Moves Yeah Ligação 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 Nem todos estão a par dos Moves Vou pôr os gritos a brindar E a comentar o groove Vocês não são fat flow Vocês são só fast food One man show Ninguém pisa os white shoes Querias classe top Que não estás na minha classe tropa A vida passa num flash dropa Esta é minha vida em frases foca O futuro mas a retina desfoca O que a retina se foca E te reprimam da autoestima que coloca A vida ensina de destroça Mas nunca condiciona um louco Um lobo a saída toca Kappa no compasso A bruxaria Continua o mesmo Kappa da guerrilha Na mesma rua que me cria Dia e noite estou trancado com os leões Na mesma correria Achavam que eu não vingaria Fizeram voodos e bruxaria Pensavam que eu desistia Como se algum dia ligasse a opiniões O sonho que eu mando à venda então é um sinal Temos show de falta mano e vamos girá-lo Yeah, yeah, vamos girá-lo Quando o envelope vem manda contá-lo Se a foda todo aquele que só vê cash em mim Artflow é verdade eu tenho cash em mim Tô com picas, tô com trofas, tô com a waifa Conta a nota se acompanhar de uma garrafa de Hennessy Enquanto estás a falar malba estou no hotel Os rastro está no bairro tipo estou no hotel Pergunta para mim na zona dizem estou no hotel Queres outro tipo de mensagem, banca, rega ou móvel Isto é só rap bro, eu vim pegar o controlo Trapo álbum Bap e ao ferva, febre do jogo Álbum novo e up tava como polo Pá quem não traz caráter, aumenta a merda do sol Põe, pussis a picar do carter Até na wife tá pausar com o viso Viajeis ao baseline, tá longe do headline Queres que eu fale do quê? Fale daquilo que um gajo Vê como não falar de cash em se fiz deste um full time Transparência deste o início Futuramente é exercício A mesma rua, a mesma sítio O mesmo capa, o mesmo vício, nada é vitalício Evita o vício, desculpa eu dício Mas um índice, índice ao sacrifício Quando o que amas passa por conta traumas e dramas Voltais a descer a lama e voltais a subir o precipício Tapa é fumo no comício Cidade, yeah Tapa é fumo no comício Liga são Liga são Muito boa Noite Liga são 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 Muito boa noite família Já sabes que todas as quintas-feiras estaremos em direto aqui do auditório da Média Capital Rádios Um programa completamente live com artistas nacionais diferentes De vários géneros diferentes Aqui a intenção também é fazer uma coisa muito variada, muito diversificada E depois da grande estreia com a atoa temos hoje K.J. aqui na casa K.J. Eu já te tinha dito e se calhar não tinha dito de coração Mas agora que estamos em direto E também quero dizer o mesmo Porque tu para mim, para além de eu ser um grande fã teu Muito obrigado Para além de te considerar um grande, grande artista Já deu para perceber muito que tu és um exemplo de trabalho, de dedicação Um exemplo de humildade também E acho que faz todo o sentido Quando assim é Porque assim é na profissão Assim é na vida Assim é nas relações Acho que temos é que nos manter nós próprios Exatamente Sejamos quem formos Temos sempre nós próprios E por isso agradeço de coração o exemplo que também dás Obrigado E sendo tu uma referência dentro do mundo do hip hop Queria também dizer aqui O que é que tu achas Sendo que hoje em dia tudo é muito acessível Hoje em dia com a internet Com as inovações tecnológicas A malta consegue arranjar sons em todo lado Consegue produzir sons em todo lado Talvez com algum jeito Alguma vaquinha Alguma poupança Tu consegues até ter bom material de estúdio Tu achas que por isso Qualquer pessoa hoje pode entrar no hip hop Hip hop ou música em geral Sim, eu acho que sim Eu acho que isso também Eu acho que isso é A arte é mesmo assim Acho que qualquer pessoa pode Pode ser artista Basta teres uma visão E E sentires o que estás a fazer Basicamente eu acho que é isso Muito bem Portanto Qualquer Obviamente depois tem que haver experiência Tem que ter jeitinho Minimamente Tem que ter jeitinho para a coisa Também tens que procurar Claro Onde é que tem caixas melhor E se tem caixas em algum tipo Uma pessoa com dedicação Também não basta teres as coisas E depois não teres o mínimo Sim, exatamente De dedicação às coisas Portanto É trabalho, trabalho, trabalho Se não praticares conduzir Vais partir o todo na primeira curva Já espetaste o carro alguma vez já agora? Por acaso já Pronto Muito bem Kappa Como é que se chama esta segunda música? A segunda música é o Chama Chama Grande música Vamos aí se Kappa J Ao vivo na cidade Yeah Ela é sensível e sensual Sem querer evidencial Sedução visual De um jogo sem querer vicial É como se eu visse mal Miopia vê maldade em tudo E a malvade do mundo Quando isso em si a tu foge ao habitual Desculpa, estou viciado em ti Será que há pecado em mim? Yeah Na mente custa-se meter de afirmá-lo Final O contacto é bem mais casual E no final das contas A intenção foi um toque gestual Foi que falámos em silêncio O teu olhar no meu delírio É só mais fogo num incêndio Que mergulha no teu íntimo O amor é veneno Que te transforma Que te dá forma Que é um vício Que te transtorna E que retorna Me dá a volta E raramente volta ao início Sonhamos a par com trio Agora é só vazio E o espaço que idealizámos Já sou uma casa no recio Da tentação à atração Na cabeça eu vi O tempo a passar Duma incerteza Há uma renda E um senhorio sentados No terraço envelhecer A ver o pôr do sol com os putos Que sonhavas querer brincar Escondidas com o linzol Viver em prol um do outro E no outro dia Um bom dia Acaba sempre em disco Só num colo Em que se a chamada caiu e liga Se a lágrima caiu limpo Princesa a nossa história Eu dava um livro Que ficou em cima da mesa Por nenhum de nós ter lido Será que ainda ligas Para saber se ainda chama? Pois deixaste alguém Sem saber se ainda há chama E agravamos Tipo os dois na mesma cama E acabamos sempre os dois na mesma cama Será que ainda ligas Para saber se ainda chama? Pois deixaste alguém Sem saber se ainda há chama E acabamos sempre os dois na mesma cama E acabamos sempre os dois na mesma cama Se ainda há chama? Cidade Yeah Se ainda chama? Se ainda chama? Se ainda há chama entre nós 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 Agora estou sozinho no mesmo spot No mesmo lote Só que não sinto o teu sabor À espera que o móvel toque um copo de vinho ao licor Traço desenhos do teu corpo Exponho o sonho que tivemos Que foi tão difícil compor Sentados no mesmo quarto Ao ouvir loops em replay A ver que a minha princesa Já não quer que eu seja o seu rei Nem respondes às chamadas Deixadas no voicemail E um para sempre no presente É só então está tudo bem Porque o orgulho é superior à saudade Sem nos apercebermos Vamos perdendo qualidade O tempo não volta ok Ninguém lhe livra ok Porque para mim sempre foi mais importante amar Então se a chamada cai eu ligo Se a lágrima cai eu limpo Princesa a nossa história dava um livro Princesa a nossa história dava um livro Será que ainda ligas para saber se ainda chama? Pois deixaste alguém sem saber se ainda há chama E acabamos sempre os dois na mesma E acabamos sempre os dois na mesma Será que ainda ligas para saber se ainda chama? Pois deixaste alguém sem saber se ainda há chama E acabamos sempre os dois na mesma E acabamos sempre os dois na mesma cama E acabamos sempre os dois na mesma cama E acabamos sempre os dois na mesma cama Se ainda chama? Se ainda chama? Yeah, yeah Se ainda chama? Se ainda chama? Se ainda chama? Se ainda chama? Se ainda há chama entre nós Cidade Ainda há chama entre nós 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 Estão na cidade Ao vivo O meu nome é KJ Estou aqui a convite Grande Gonçalo Câmara Muito obrigado Espero que gostem Yeah Queria dizer que este programa está a ser Em direto do auditório da Média Capital Rádios Aqui ao vivo na cidade todas as quintas-feiras Entre as 10 da noite A partir das 10 da noite podes seguir Podes e deves seguir tudo nas redes sociais Temos também aqui fazer um streaming para o Facebook E podes ouvir através do nosso site Cidade.iol.pt Abres o Cidade Live Player E só tens de aproveitar estes grandes momentos de música Ao vivo aqui na cidade com o grande KJ K, no outro dia li uma coisa interessante Que dizia Linha C é mais do que uma zona Um mote que une um movimento de rappers Tu concordas com isto? De que forma é que a tua zona, o espaço onde vives As pessoas que te rodeiam Influenciam a tua música e o teu processo criativo É assim, nós acabamos todos por Como somos todos na mesma zona Acabamos todos por Por vivermos um bocado o mesmo Ou seja, as nossas vivências são todas muito parecidas E daí também surge um bocado A nossa união Como somos uma zona pequena Conhecemos-nos todos bem Damos-nos todos bem É um bocado daí que Se calhar essa frase vem Deve ser Muito bem, portanto Tu acreditas que o teu estilo de vida O teu dia-a-dia Tu és uma pessoa que tira notas, por exemplo De onde é que te vem a inspiração? Tiro várias notas Estás no teu dia-a-dia Tiras notas, tens um caderninho Às vezes vêm-me frases à cabeça Por exemplo, estou a conduzir Vem-me tipo uma frase à cabeça E eu agarro um telemóvel Para cá apontar Há frases de músicas que tu tenhas Se calhar músicas como Chama Como Pela Cidade Tenho uma bem engraçada Tenho uma bem engraçada Que foi no médico O meu médico disse-me Cão que não morde não se atiça Ora bem E eu uso isso numa música Por acaso que ainda não saiu Vai sair agora no álbum E está lá Mas é bom É o dia-a-dia Que depois também acaba por fazer A parte das tuas músicas Como é que se chama este som Que vamos ouvir? Este som que vamos ouvir agora É o My Feeling Vou cantar sozinho Mas tem a participação da Carolina Deslantes Carolina que Pelo que sei Há de ter sido mãe Por agora Exatamente Parabéns Carolina Mais um Muitos parabéns agora em direto Menos horas de sono Não é? Grande capa Ao vivo na cidade My Feeling Yeah Eu vejo o diabo no teu corpo Um anjo no teu olhar Os nossos corpos em confronto Quando a libido se cruzar No íntimo concordarmos Chegarmos ao ponto Quando o meu corpo te tocar A nossa língua Entrelaçar-te A mamata Pouco e pouco Marcas no corpo de batom Marca o início Não temos degustado o mesmo som Mas sentir ao mesmo ritmo Deixa-me sentir o teu perfume Dá-me lume Ou acende um cigarro Eu sei que tu gostas de som Filtro chão Senhas de autocarro O lume da lareira Acende a vaidade O lume da lareira Acende a vaidade Acende a chama que te chama a noite inteira Para brindar-me juntos às luzes da cidade Simplicidade faz-me esquecer o rancor Musicalidade faz-me transparecer a dor Desculpa se não te consigo esquecer amor Noites passadas em branco Intimidade sem pedoro Os meus dedos é teu toque do teu cabelo Causa o efeito de feitos Eu quero vê-los Solta os demónios Deixa-me conhecê-los Nós os dois somos sinónimos de sonhos e pusadelos E agora estás tão fria A caminhar por outra via A pensares que eu não te via Visto que tu só acordas Quando acordas se desvia então Baby dá mais Baby dá mais, yeah. Baby dá mais, baby dá mais, baby dá mais, feeling. Baby dá mais, baby dá mais, baby dá mais, feeling. Baby dá mais, yeah. Baby dá mais, uh. Baby dá mais, baby dá mais, baby dá mais, feeling. Baby dá mais, yeah. Baby dá mais, uh. Baby dá mais, baby dá mais, baby dá mais, filho. Baby dá mais, baby dá mais. Baby dá mais, baby dá mais, baby dá mais, filho. Grande KJ ao vivo na cidade. Isto está a ser transmitido, obviamente, na rádio, para ti que estás no carro. Se estivesses por casa, cidade.iol.pt, podes também acompanhar tudo nas redes sociais. KJ na casa, no ao vivo na cidade. Estás-te a sentir bem? Sempre. A tua vida é um palco, não é? Tu gostas de estar em palco. Graças a Deus, já. Eu há bocado estava a olhar para ti e a pensar. Nós podíamos deixar este gajo aqui. Aí, eu ficava aqui na boa. Ficava-te aí a madrugada toda. Já, 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 na boa. Enquanto houvesse voz. Muito fixe, muito fixe. Entretanto, nós temos aqui desafios para te lançar e eu até tenho algum receio disto, porque é a primeira vez que estou a ler isto. Nós temos um produtor na cidade, no programa da tarde, que é o João Martins, que gosta de fazer muito aquele jogo do Preferes. Ok. E a malta, em que as duas situações não são muito agradáveis e a malta tem que pensar essa parte. E estou a ler isto pela primeira vez, seja o que Deus quiser. K, imagina que só podias fazer colaborações com o Avon Cantigas. Esta é a primeira opção. Só podes. Nada mais na tua vida. Nada. Só podes fazer músicas com o Avon Cantigas. Ou então, trocavas de voz com a Cristina Ferreira. Xiii. Como é que isto vai ser? Acho que fazia as músicas com o Avon Cantigas. Pá, porque a certa hora eu estou a criar aqui uma imagem. Acho que eu amei com o Avon Cantigas. Estou a criar uma imagem na minha cabeça de KJ com o Avon Cantigas. Nem que fosse só o Avon Cantigas no beat. Vamos embora, o homem a fazer os beats. Eu sou o Avon Cantigas. Exatamente. Muito bem, outro desafio, outro dilema. O João Baião muda-se para a linha C e começava a produzir música. Tu tinhas que ser o manager dele, apostar em todos os recursos da sua carreira musical. Esta é a primeira opção. Ou então, tinhas de meter um tweet, tinhas de escrever uma cena no teu Twitter e tinhas que lidar com as consequências. E o Twitter dizia o seguinte. Olá, eu sou o KJ e acho que sempre daqui de Valete, Cholage, Dilema, não sabem o que fazem. A minha cena é mais Canuc, Zumbi e Confani. Vida louca. Como é que é isto ou João Baião? Não, manda vir o João Baião para aluguecer. Claro, o manager de João Baião, um dia isto vai acontecer e eu vou ser considerado... Olha, o homem a vender datas, hã? O homem a vender datas. Exatamente. K, o que é que vamos ouvir agora? Agora vamos ouvir Hustle. Hustle, é isso mesmo. KJ, ao vivo na cidade. Se quiseres seguir cidade.iol.pt, podes também passar pelo Twitter, pelo Facebook e pelo Instagram da cidade. Vamos a isso, K. Yeah. Dá-me um palco e um microfone. Tô com a família no Hustle e ninguém vai passar fome. Sonhos concretizados, Bill Soldier nunca dorme. Welcome to Cascais Village, linha C no uniforme. Amizades lembradas, almas são estampadas em t-shirts. Tropas a bazar, acredita-me, eu tropa já vi tantos. Prova que comprova, na vida não dá para fazer planos. Não tens noção do que as ruas te fazem por tirantes. Todos querem money quick home. Até ficar rico sem dormir, só bully tips on. Se não der certo, tô na mesma team de ontem. A street tem demasiada vida para eu, no 100KL. Sou de 90, boy, não faço as confusões. Queres tentar, tenta, vais até, vai, confissões. Capa no palco, tá sujeito a condições. Money cash vive, com respeito, fala-me em sinfrões. Se a música não der certo, eu vou ter de voltar para o inferno. O fumo é turvo, desfoco o mundo para ver se acerto. Dou passos no escuro, direto ao futuro e o que observo. Lágrimas deixadas, páginas queimadas de um livro aberto. Se a música não der certo, eu vou ter de voltar para o inferno. O fumo é turvo, desfoco o mundo para ver se acerto. Dou passos no escuro, direto ao futuro e o que observo. Lágrimas deixadas, páginas queimadas de um livro aberto. Por enquanto eu tô no hustle. Yeah, 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 yeah. Por enquanto eu tô no hustle. Cidade. Por enquanto eu tô no hustle. Por enquanto eu tô no hustle. Que agora o capa passa e eu só vejo gossi. Tô na rua a criar clássicos tipo mod. Sem censura deixa-os falar que é dópico. Tô na net, tipo febre sem um login. Bem-vindo aos new times. Rap live a pagar contas com co-primes. Yeah, linha C somos o SI. Fresh a fazer cash com o New Vibes. Que agora é vivermos os sonhos e acordarmos dos pesadelos. Há muito olho gordo e aqui não podes dormir para viver. Estra-me o light acendo bom. Yeah, até lá não sonho. Até lá eu somo. Pilim, pilim, até se gostar eu compro. Que eu só paro com carro e vivendo a paga pronto. Se a música não der certo eu vou ter de voltar para o inferno. O fumo é turvo, desfoco o mundo para ver se acerto. Tô passos no escuro, direto ao futuro e o que observo. Lágrimas deixadas, páginas queimadas de um livro a pé. Se a música não der certo eu vou ter de voltar para o inferno. O fumo é turvo, desfoco o mundo para ver se acerto. Tô passos no escuro, direto ao futuro e o que observo. Lágrimas deixadas, páginas queimadas de um livro a pé. Por enquanto eu tô no hustle. Por enquanto eu tô no hustle. Por enquanto eu tô no hustle. Cidade. Por enquanto eu tô no hustle. Ao vivo. Ligação. Ligação. Por enquanto eu tô no hustle. Ligação. Ligação. Por enquanto eu tô no hustle. Ligação. 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 KJ ao vivo aqui na cidade. Já sabes que todas as quintas-feiras vamos ter então este ao vivo. Temos aqui alguma coisa a tocar? Cacelhar? Oi? Aí está. Muito bem. KJ, antes de mais, muito obrigado por teres vindo. E ainda temos tempo para ouvir uma música. Eu queria saber, tu nos tempos livres, quem é o KJ nos seus tempos livres? Imagina que não tens que ficar enfiado. Há um dia em que não tens que estar enfiado no estúdio. Estás de folga. Até nem tens que ficar com a miúda. Tens uma tarde para ti. O que é que a malta pode encontrar quando tu... Ou seja, apanha-te com um seguito na mão. Apanha-te a ler. Apanha-te... O que é que tu fazes nos tempos livres? Quando não tenho nem a minha filha para estar, nem estou a fazer música, basicamente não estou a fazer nada. Deixa-te agora olhar para o andar. Portanto, é um bocado isso. É um bocado tipo, estou em casa e estou a ligar às pessoas. Tipo, Serrano, bora, não sei onde. Exato. Vamos fazer alguma coisa. Vamos à praia. Sempre a tentar arranjar alguma coisa. Não tens assim tipo um hobby, uma coisa... Fazes desporto, por exemplo? Não. Nada. Devia, mas não faço. Não, mas estás aí e peças um fio de azeite. Não, isto é fome. Ok, está certo. KJ Ao Vivo na Cidade. Estamos também a transmitir live Facebook da cidade, a cidade não dorme. Estamos também no Twitter com o hashtag Ao Vivo na Cidade. Vamos ouvir o teu novo som. Pela Cidade, estreado aqui mesmo. Estreado aqui mesmo. Faz todo o sentido. KJ Ao Vivo na Cidade. Vamos a isso. Yeah. Querias-me perto, mas estás longe. Baby, liga só mais hoje. Linda a pele, capela a mente. Brilho nos olhos, revela a mente. Acenda-o ela, capela, que faz com que ela aumente. O volume do som, quando a temperatura é quente. Dois copos de vinho bom, a criar um bom ambiente. E ela tem a atitude certa. Agora é levá-la à altitude certa. Na altitude certa, à noite, mentes por a chão perversas. E agora eu sei. Que te faças difícil, mas tu queres tanto como eu. E agora eu sei. Que nada é impossível. Eu canto só para dizer adeus. Se eu jurai, desde que o pouco aconteceu, desde que o pouco aconteceu. Não sei se queres que passe ou queres que fique. Se o móvel está desligado, liga para o fixo. Não me venhas dizer que eu complico. Estou, estou, estou a tentar ter uma conversa contigo. Mas parece que já não dá para falar bem. Rapidamente fomos de zero a cem. Éramos tudo, agora somos ninguém. Beijo na testa e fica bem. E quando eu tiver ir embora, pede-me para ficar. Diz, foi da boca para fora, pede-me para ficar. Eu sei que está na hora, pede-me para ficar. Se é o sonho que nos acordas, iremos para a cidade. E quando eu tiver ir embora, pede-me para ficar. Diz, foi da boca para fora, pede-me para ficar. Eu sei que está na hora, pede-me para ficar. Se é o sonho que nos acordas, iremos para a cidade. E agora eu sei. Que te faças difícil, mas tu queres tanto como eu. E agora eu sei. Que nada é impossível. Eu canto só para dizer adeus Não jurei Desde que o pó que aconteceu Desde que o pó que aconteceu Não temos de ir a Roma para dar em romance Vamos pedir a Lisboa uma segunda chance Ambos sabemos que nada volta a ser como era de antes E que não há volta a dar quando já amamos tanto Tanto, tanto Agarra-me e diz-me não quer que vás Se não sei o que dizer amor tanto faz Para tudo aquilo que um problema traz Quando, quando já nem um telefonema dás Querias-me perto Mas estás longe Baby, liga só mais hoje Dá-me só mais uma noite Dá-me só mais uma noite Cidade Só mais uma noite Dá-me 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 só mais uma noite Quando tiver ir embora pede-me para ficar Diz foi da boca para fora pede-me para ficar Eu sei que está na hora pede-me para ficar Se é o sonho que nos acorda giramos para a cidade E quando tiver ir embora pede-me para ficar Diz foi da boca para fora pede-me para ficar Eu sei que está na hora pede-me para ficar Se é o sonho que nos acorda giramos para a cidade E agora eu sei Que te fazes difícil mas tu queres tanto como eu E agora eu sei Nada é impossível, eu canto só para dizer adeus Desde que o pó que aconteceu Dá-me só mais uma noite! Cidade, dá-me só mais uma noite! let's go! Dá-me só mais uma noite! diz assim muito obrigado KJ, grande KJ ao vivo na cidade já sabes que foram aqui foi aqui uma meia hora, muito, muito bem passada eu digo-te uma coisa, eu se pudéssemos ficávamos aqui tranquilo, fazias os três álbuns 70 álbuns um gajo cantava aqui tranquilo Cidade ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 10 da noite, hoje com KJ pudeste acompanhar, temos também muitos Insta Stories, temos também live de Facebook, tudo em cidade.iol.pt que também estará disponível em podcast a partir de amanhã K, antes de mais, muito, muito obrigado por ter estado aqui não há mais sons, mas não? Tens um site novo muito, muito fixe podes puxar por ele à vontade www.kj.pt O que é que uma pessoa encontra no site? Podem ver um bocadinho de tudo, têm acesso a algumas fotografias exclusivas temos também a biografia para quem gosta de ver e ler para t-shirts, etc, etc, tem a loja online onde podem comprar t-shirts, camisetas chapéus, etc, etc, etc e é isso, é encomendar Muito bem, vais andar por onde agora nos próximos tempos? Dia 3 vamos estar em Pernafiel dia 7 no Main em Lisboa e vamos estar também no palco secundário do Melso do Oeste Maravilha e é isso Muito bem, K, muito, muito obrigado mais uma vez aqui estamos juntos sempre que quiseres és bem-vindo à cidade já és da casa ao vivo na cidade todas as quintas-feiras a partir das 10 da noite para a semana voltamos até para a semana Cidade